Amados irmãos, eu gostaria de fazer um comunicado, um diálogo rápido, em decorrência do fato da internet ser uma mídia que tornou a comunicação democratizada de tal maneira que nós temos hoje a informação instantânea. Se acontece uma coisa lá no Japão, eclodiu lá uma questão, em segundos aqui no Brasil nós temos acesso àquela informação de lá. Um terremoto, por exemplo, um fato que tem alguma importância jornalística, corre rápido. E correm rápidos também vários tipos de programas, opiniões, e esses chamados formadores de opiniões são pessoas que conseguiram alguma notoriedade na mídia, e eles conseguem então se tornar o que se chama de influencers. Eles são capazes de, pela mídia, ter adeptos, seguidores. O problema com a informação é esse. Na internet existem informações preciosíssimas. Nós encontramos aí, a internet, irmãos, é uma mídia. Trafegam nela informações pelo YouTube, WhatsApp, e tantas outras redes sociais que estão disponíveis. Só que a origem da informação é que torna a informação fidedigna. Existem trabalhos pseudocientíficos na internet, que quando as pessoas se pautarem nele, vão ter problema, porque eles não têm realmente uma ciência alicerçando aquele trabalho. Existem opiniões de pessoas que refletem só a desordem mental de quem emite aquela opinião. Existem certas exposições doutrinárias que refletem uma confusão mental de quem emite aquela visão doutrinária. Então nós temos que ter bastante atenção, porque não é tudo que se escuta, nem tudo que se lê, que é confiável. Mas foi o doutor Flamengo de Tal que falou. Não importa quem tenha falado. Agora vamos trazer o assunto para dentro de nossa realidade espiritual. Não há ninguém, não há ninguém, que possa emitir qualquer tipo de pensamento ou doutrina cujo conteúdo conflite com a escritura. Porque a Bíblia responde a si mesma. Todas as nossas dúvidas, uma vez indagado na escritura, se a escritura não responder, não aceite a resposta de mais ninguém. E se alguém te der uma resposta que conflita com a escritura, independente da formação acadêmica e de quem quer que te informe, refute como informação herética. Porque a única fonte confiável é a Bíblia. Existem muitas doutrinas sendo disseminadas por aí, que conflitam diretamente com o texto bíblico. Algumas vezes não diferem com aquele texto, mas diferem com o contexto. A palavra de Deus, ela responde por si mesma. E nós cremos na Bíblia, e nossa doutrina alicerça-se unicamente na Bíblia. Não precisamos e nem queremos livros teológicos nem filosóficos para apoiar um discurso filosófico ou de doutrina que não se apoie integralmente na escritura. Nós não precisamos de nada fora da escritura. E também temos que ter cuidado com a pseudociência. Ciência que parece boa, mas é falsa. Ela não está alicerçada dentro do mundo científico sério. Por exemplo, corre nas redes sociais uma informação, e isso tem sido recorrente, que a vacina é marca da besta. Outros dizem que a vacina vai criar um controle mental em quem for vacinado. Irmãos, vamos abrir os olhos. Essas informações não têm alicerce científico e nem espiritual. científico não têm, porque os cientistas do mundo inteiro estão debruçados em cima desses trabalhos e todo mundo está enganado. Só tem um médico ou um pensador incerto. A humanidade tem oito bilhões de pessoas quase, e todo mundo está enganado. Só tem um grupo de iluminados aí que está certo. A vacina, irmãos, é um recurso de tecnologia, em particular da medicina, que nos ajuda. Nós tomamos vacina desde que nascemos, desde criança. Mas eles vão usar a vacina agora para fazer um controle mental. Irmãos, se vocês quiserem usar a vacina para fazer qualquer tipo de controle, não precisa da vacina do coronavírus. Existe hoje, desde que, rubeula, cachumba, tudo isso aí são vacinas, paralisia infantil, e tantas outras. As crianças tomam. Se vocês quiserem fazer controle com vacina, não precisa dessa vacina para fazer isso. Tem outros recursos. Portanto, não é base cientificamente sólida e nem espiritual. Como que uma vacina vai fazer eu ter a marca da besta? Você já lia o Apocalipse? A pessoa tem que adorar a besta. O pecado está na adoração. A marca é resultante da adoração, que começou primeiro. quando a pessoa adora a besta, isso não chegou também ainda, ele, por adorar a besta, ele vai aceitar a marca dela. Mas resulta da adoração. O pecado está aqui atrás, quando eu adoro. Aqui eu cometo o pecado. Quando eu recebo a marca, eu fui marcado pelo pecado que eu cometi aqui atrás. Agora uma vacina. Irmãos, é um agente biológico que corre no meu corpo físico. Como que pode entrar no meu espírito e atrapalhar a minha relação com Deus? Então são informações sem base científica nenhuma. E o pior, não tem base doutrinal nenhuma. São apenas motores de confusão dentro dessa cadeia enorme de relação social, que são as mídias. então os irmãos desprezem essas informações porque elas não têm conteúdo doutrinário e não têm base científica. Tem algum anúncio a fazer, irmão? Tudo certo.